Os irmãos, podem tomar os vossos lugares. Estaremos lendo dois versículos do capítulo de número 125 de Salmos. Salmo número 125, o primeiro e o segundo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Desde o início desta reunião, primeiro eu quero pedir licença ao nosso pastor presidente. Ele me ligou pela, já acho que pelas voltas 18 horas, 18 alguma coisa, e me disse Olha, eu vou no culto, mas não vou, vou fazer outro trabalho lá, vou estar lá na reunião, mas no final. E você prepara uma palavra. E o Senhor, eu fui buscar a Deus, e o Senhor me deu essa palavra, eu quero trazer para a igreja o Senhor. E desde os primeiros louvores aqui nessa noite, nós cantando e adorando a Deus, e Deus já estava falando conosco, levando-nos a confiar no Senhor. Irmãos, se estamos aqui hoje, se estamos aqui nessa reunião, é porque nós confiamos no Senhor. Nesse cântico dos degraus, o salmista, ele convida-nos a confiar no Senhor. Ele diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós atravessamos um tempo de crise, nós atravessamos momentos de pandemia, nós atravessamos momentos que a gente sonhava em estar na igreja. Algumas vezes eu sonhei no culto, mas a gente não poderia vir no culto, por quê? Porque era proibido o crente reunir aqui na casa do Senhor, por causa da pandemia. Foi um momento difícil, um momento complicado, sirva a Deus desde a minha infância. Eu nunca tinha presenciado momentos como a igreja atravessou, nesse período de pandemia. Aonde pessoas morriam, aonde a gente ouvia, alguém foi entubado, alguém morreu e não pôde fazer velório. Irmãos, isso trazia um impacto na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que confiam no Senhor. Mas, nós não fomos abalados, estamos aqui. Glória a Deus, você pode adorar a Deus, pode levantar a tua mão, porque você está aqui. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Aleluia, eu passei por momentos difíceis durante a pandemia. Por duas vezes, eu contraí o vírus. A primeira vez, parecia até que eu não iria suportar. Me atingiu o pulmão. E parecia que estava chegando o momento, que eu teria que ficar internado no hospital. Mas o pastor Jovair, mesmo proibido de ir na casa de alguém que estava com Covid. O meu pastor, volta e meia, chegava lá e sempre estava intercedendo a Deus, a nosso favor. A favor da minha esposa, dos meus filhos. Porque nós estávamos com Covid. Aleluia. E parece que tinha momento que eu queria desesperar. Mas eu confiava no Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da situação, ainda que seja mais difícil que você acha que é o momento que você atravessa. Mas se você confia em Deus, Deus está presente. Deus está presente. Aleluia. Ainda que o momento seja difícil. Ainda que seja, parece que a negridão das trevas se aproxima. Mas sempre vai ralhar a luz. Sempre nasce uma luz nas trevas. Aleluia. E você consegue atravessar. Glória a Deus. E eu me lembro. Tinha vez que eu ia no banheiro. Banheiro dentro de casa, da sala. O banheiro divide a sala e a cozinha. E eu ia no banheiro. E quando eu voltava, eu tinha que me deitar. Porque era uma canseira. Era uma canseira tão grande, que parece que ia faltar o fôlego. Mas Deus estava presente. Aleluia. Pastor Jovair passou por isso. Irmã Zenília passou por isso. A Nani passou por isso. Mas continuamos confiando naquele que nunca dorme. Aquele que está sempre. Aleluia. Atento. E a Bíblia diz. Lá no Salmo de número 113. Que ele abaixa para ver os que estão na terra. Aleluia. E eu creio que ele abaixa. Para ver aqueles que confiam nele. Aqueles que acreditam que ele está presente. E aquele que dá a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Esse cântico dos degraus. Nos leva a confiar em Deus. Os que confiam no Senhor. Serão como os montes de Sião. Aleluia. Os montes de Sião. Vem o vento. Vem a tempestade. Mas o monte está lá. Glória a Deus. E quem confia em Deus. É do mesmo jeito irmãos. Você pode adorar a Deus nessa noite. Se você confia em Deus. Pode ter certeza. Como disse. Mãe Lídia. Aqui nessa noite. Aleluia. Se Jesus não curar. Mas ele usa o médico. Ele usa alguém. Para te abençoar. Mas uma coisa eu sei. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Porque Deus cuida. Aleluia. Deus está presente. Em todos os momentos. Da nossa vida. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor. Permanecem. Para sempre. Eu sirvo a Deus. Desde a minha infância. Eu já passei. Por muitos momentos. Difícil. Momentos complicados. Aleluia. Mas olha eu aqui. Estou aqui. Aleluia. E eu creio que você pode levantar a tua mão. E dizer. Eu também estou aqui. Aleluia. Momentos difíceis. Momentos que Satanás se levantou. Furioso. Mas ele se levantou para cair. Porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus. O Todo-Poderoso. O hino. Um dos hinos que foram cantados aqui nessa noite. O cento. O quatrocentos e noventa e um. Tem uma estrofe lá do hino. Que eu ouvindo os irmãos cantando. Aleluia. Eu me alegrei. Por quê? Diz lá na estrofe. Confia em Jesus. Para ele. Que ele vai te curar. Confia em Jesus. Para te dar saúde. Confia. Se você entrou aqui enfermo nessa noite. Eu não sei a situação que você entrou aqui nessa noite. Mas se você confia em Deus. Você vai sair daqui. Com a tua benção nessa noite. Com o teu milagre. Aleluia. Porque o Senhor é poderoso. Verso de número dois. Como estão os montes. Como estão os montes. A roda de Jerusalém. Assim o Senhor. Está em volta. Em volta. Do seu povo. Desde agora e para sempre. Irmão. Que privilégio. Que privilégio. Você servir a Deus. E saber que Deus. Está cuidando de você. Glória a Deus. Deus cuida onde você pisa. Deus cuida. Aleluia. Aonde você olha. Deus cuida por cima. Deus cuida por baixo. Deus cuida. Aleluia. De todos os lados. Os olhar de Deus. Está nos cuidando. Está nos protegendo. Durante o dia. Você vai para o trabalho. Você está no teu trabalho. Você volta para a tua casa. Aleluia. Você vem para a igreja. Para o templo. Adorar o Senhor. E o Senhor está te cuidando. Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus. Porque Deus cuidou de você. Durante o dia. Aleluia. Quantos acidentes. Aconteceu durante este dia. Mas olha nós aqui. Deus nos guardou. Deus nos livrou. Deus nos protegeu. Aleluia. Irmãos. O inimigo de nossas almas. Ele está aí furioso. Buscando a quem possa tragar. Mas se você confia no Senhor. Nada vai acontecer na tua vida. Porque maior é Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Se você só veio para adorar a Deus. Mas se você veio buscar uma benção. Um milagre. Uma vitória. Eu quero dizer para você nessa noite. É só você confiar. É só você acreditar. Glória a Deus. Porque Deus está presente. Eu não prego um Jesus. A milhares de quilômetros. Eu prego um Jesus. Um Deus. Que está aqui nessa noite. Poderoso. Para repreender o câncer. Para repreender a doença. Para te dar a saúde. Que você precisa nessa noite. Porque Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. Eu sinto Deus nessa noite aqui. Falando e consolando alguém nessa noite. Que você precisa de alguma coisa da parte de Deus. Se você acreditar. Se você acreditar. Você vai levar para o teu lar. Para a tua casa. Nessa noite. Porque Deus cuida. Aleluia. Dos que confiam nele. O salmo de número 120. Apenas o verso de número primeiro. Coloca lá para nós. Na minha angústia. Na minha angústia. Diz o salmista. Clamei ao Senhor. E ele. E ele. Me ouviu. Aleluia. Na minha angústia. Sabe aquele momento. Parecia ser tão complicado. Que você olhou para frente. Você não viu saída. Você olhou a retaguarda. Você também não viu saída. Você olhou a direita e a esquerda. Mas você não viu saída. Aleluia. Mas para cima. Tinha um escape. E o Senhor. Te deu escape. E você conseguiu. Prosseguir na caminhada. Glória a Deus. Na minha angústia. Clamei ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos. Quando alguém que confia em Deus. Clama ao Senhor. Deus responde. Ou sim ou não. Mas Deus responde. Deus não deixa sem resposta. Quando nós confiamos. E nós buscamos a Ele. De verdade. O salmo de número 124. O 1. O 2. E o 3. Se não for ao Senhor. Isso aqui é um cântico de Davi. Davi dizendo. Se não for ao Senhor. Que esteve ao nosso lado. Ora. Diga a Israel. Se não for ao Senhor. Que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós. Irmãos. Irmãos. Existem momentos na vida. De quem confia em Deus. Que se não for Deus livrar. Se não for Deus entrar em ação. Os nossos inimigos. Nos engolem vivo. Mas Deus está presente. Davi. Ele sabia disso. Davi. Ele confiava em Deus. Porque ele sabia. Que momentos difíceis. Ele tinha atravessado. Muitas vezes. Saúl. Queria tirar-lhe a sua vida. Mas. Por ele confiar em Deus. Deus o livrara. Deus dava livramento. Aleluia. Pela vontade. Do seu inimigo. Era de destruir. Era de derrotar. Era de colocar um fim na sua vida. Mas não sabia ele. Esquecia ele. Que Davi. Confiava em Deus. Que Davi. Era um homem. Segundo o coração de Deus. E ninguém. Conseguia vencer Davi. Pelo temor que ele tinha. A Deus. Algumas vezes. Deus colocou o Saúl. Seu inimigo. Nas suas mãos. E ele não matou. Porque ele dizia. Que. Ele jamais faria tal coisa. Contra o ungido. Do Senhor. Ele considerava. Mesmo que o homem. Estava no erro. Mesmo que estava no pecado. Mas ele temia. E ele não fazia. E Deus. Aleluia. Olhava isto em Davi. E. Amava Davi. Porque Davi. Era um homem. Que temia. A Deus. Glória a Deus. E Deus dava. Livramento. Deus dava livramento. O verso. De número. Do mesmo capítulo. De número 120. O verso 4. Coloca ali. O verso 4. Deixa eu ver se é o verso 4 mesmo. Não. É o. O 6 e o 7. O 6 e o 7. A minha alma. A minha alma. Bastante tempo. Habitou com os que. Detestavam a paz. Deixa eu ver. É o 124 irmã. Do mesmo que a gente estava. 124. O 6 e o 7. Ok. Bendito seja o Senhor. Que. Nos deu por presa. Aos seus. Dentes. A nossa alma. Escapou. Como um pássaro do laço. Do passarinheiro. O laço. Quebrou-se. E nós. Escapamos. O próximo versículo. E o nosso socorro. Está. Em o nome do Senhor. Que fez. O céu. E a terra. O nosso socorro. Está. No nome. Do Senhor. O nosso socorro. Está. No nome. De Jesus. Glória a Deus. Se você precisa. De socorro. De Deus. Nesta noite. O socorro. Está aqui. O socorro. Está presente. O salmo de número. 121. Do texto. Que Mãe Lídia leu. O verso 2. 121 e 2. O meu socorro. Vem do Senhor. Que fez o céu. E a terra. O meu socorro. O teu socorro. Vem do Senhor. Não vem. Não vem do governo. Não vem do presidente da república. Não vem de outra pessoa. Mas vem. Do Senhor. E se você precisa. De socorro. Nesta noite. Ele está aqui presente. Ele está aqui. Para te dar a tua bênção. A tua vitória. Vou deixar com o pastor João Vair. No finalzinho. Glória a Deus. Não vem do Senhor.